Olá pessoal, João da Nica aqui direto do Parque Nacional de Yellowstone, esse lugar maneguífico aqui, para mandar para vocês aí do Brasil, que amanhã é dia 12 de junho, dia dos namorados, um feliz dia dos namorados, ou como dizem aqui nos Estados Unidos, feliz vacation, e ninguém, quem não poderia não estar comigo nesse momento aqui, do que a minha eterna namorada, Nica do João, manda um oi para o Brasil lá Nica. É tímida, ela é tímida, ela sofre de transtorno obsessivo bipolar alto, Toba, chama, transtorno obsessivo bipolar alto, isso mesmo, Toba. A maioria das mulheres que tem mais de 25 anos de casado tem o Toba desenvolvido, desenvolve o Toba, que é esse transtorno aí, beleza? Mas aí, estamos aqui, feliz dia dos namorados aí, vacations days. Obrigado. 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 Obrigado.